e fala aí rapaziada como é que vocês estão tudo bem rapaziada é a vocês no motivo que tá sem vídeo né esses dias eu não tô mostrando um vídeo é infelizmente é magnato caiu na muda minha fêmea tudo caiu na muda né mas não sei mesmo não só tem uma fêmea caiu na muda magnato caiu na muda coringa depois que prendeu o pé na no buraquinho da gaiola começou para de cantar quando quer agora tá começando a cair uma espena creio que vai entrar e muda também e os filhotes não estão cantando né o filhote já perdeu o canto não tá cantando mais o revitir tá cantando no mateiro e vou ver se eu começo a puxar o filhote né tirar o filhote do voador botar na gaiolinha de passeio botar a magnata botar as outras magnata fêmea e coringa no voador é depois fazer a muda né terminar após muda vou botar no voador vai perder o excesso de gordura né fica parado direto na muda vai já esquentando bicho já é mas já tá começando a chegar a temporada aqui reprodução os passarinhos apagapim no mundo rapaziada eu tô com medo até de coringa perdeu o canto né eu visiti tô com medo medo demais aí deu uma puxadinha com ele vi que já tá caindo as penas e ficou apesar de uma muda meio estranha mano eu vou ver se eu encapo ele para poder fazer uma muda logo é ele começou aí no dia que prendeu as pernas a gaiola tava cheia de pena mas acredito acredito que foi porque prendeu a perna a união lá tá nisca aí eu deixei né aí ficou dando os cantinhos lá só cantar lá de fora nem de casa não tava cantando só cantar lá de fora aí agora hoje né hoje um mais duas semanas sem cantar que eu vou convidar hoje eu fui limpar né ontem 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 limpei não tava quando foi hoje que eu fui dar uma puxada olha olha aí rapaziada olha olha aí esse filhotinho aí ó e aí esse filhote olha nem voando tá direito tá cheio rapaziada tá cheio aqui é aí eu fui dar uma puxadinha com ele novo e viu um cara de pênis na gaiola aí eu só vim até aqui mesmo já tirei as pênis já limpei a gaiola e vou cair dentro de casa e pedi a deus e que não perca o canto né rapaziada esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado deixe um like só um avisozinho é uma puxadinha de neve mas tá frio mano tempo aqui tá frio tempo aqui um não sei como é que acontece não esquenta tem hora que esquenta só não esquenta esquenta demais aí quando é de noite um cara aqui nos água aceita vai acabar com tudo mas que vai ter de novo e de novo né aí aí quando chega o dia assim manhã e frio daqui a pouco esquenta mas rapaziada falou fui